Música Minha princesa linda, eu espero que você abra o seu lindo coração para escutar esta linda história de amor que eu vou te contar neste momento. Uma história tão pura, tão singela, tão linda e tão bela como o sol que já começava a se despedir no horizonte quando os meus olhos encontraram os dela pela primeira vez. Ela caminhava em minha direção, sua beleza nua como um presente divino que se lançava em minha direção sem pedir permissão. Meu coração bateu mais forte e a partir daquele momento eu soube que estava perdido em suas insinuações. No início, fiquei um pouco tímido, sem saber como me aproximar dela, mas sua presença era tão forte que meu coração não conseguiria ficar distante por muito tempo. Começamos a conversar e a cada palavra que de sua boca saía meu encantamento só aumentava. Ela era inteligente, engraçada e doce. Uma combinação perfeita para me conquistar. No primeiro encontro foi mágico. Passeamos por lugares que eu nem imaginava que existiam. Rimos juntos e nos divertimos como se já nos conhecêssemos há anos. A química entre nós era perfeita. E eu sabia que aquele dia seria apenas o primeiro de muitos outros que viriam pela frente. A partir daquele dia minha vida mudou completamente. Eu não conseguia mais tirá-la da minha cabeça. Ela se tornou minha prioridade. Todos os dias eu queria estar ao lado dela e sentir seu cheiro. Ouvir sua voz. Tocar sua pele gostosa. E beijar sua boca. E ela também me correspondia. Me amava de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Com o tempo, nossa história de amor só foi crescendo. Superamos desafios apoiando um ao outro em todas as decisões. Celebrando as conquistas juntos e enfrentando as dificuldades lado a lado. Não havia nada que pudesse nos separar. Pois nossa conexão era mais forte do que qualquer obstáculo. E assim, a cada dia eu me apaixono mais por ela. Seu sorriso ainda me encanta como o sol que dispara. Seu toque ainda me enlaça com ardor e com seu amor ainda me faz sentir o homem mais sortudo do mundo. Não há nada que eu não faria por ela. Pois ela é minha vida, minha razão de existir. Minha razão de ser feliz e de viver apaixonado. O dia que começou tão agradável se transformou em algo ainda mais especial. Pois esse dia me deu a oportunidade de conhecer a mulher mais incrível que eu já havia conhecido. E isso me dá motivos para agradecer todos os dias. E mesmo que a noite traga suas seduções, eu sei que com ela ao meu lado nunca terei medo de enfrentar qualquer escuridão. Pois juntos somos capazes de iluminar qualquer caminho e viver o amor mais puro e verdadeiro. A cada pensamento eu sentia a presença dela como se estivesse ao meu lado. E isso me enchia de alegria. E eu sabia que o nosso amor que era forte e verdadeiro nada poderia impedir de viver esta paixão única e exclusiva. Essa paixão de uma vida toda. Juntos lado a lado Então nos amaríamos Seríamos luz na escuridão Seríamos amor No meio de tanta tristeza do mundo Ela era minha luz e minha estrela, o meu ser E eu amava mais a cada dia E sabia que essa paixão seria Eterna Nada poderia ser mais sincero do que o amor que eu sentia por ela Ela era minha musa, minha vida Ela era minha verdadeira poesia A sua imagem era minha inspiração e a fonte de toda a minha criatividade Para falar de amor Era como se a paixão que pulsa em meu peito nunca fosse diminuir Meu amor batia forte por ela Sem limites E a cada dia eu sentia que o meu amor por ela Era renovado Ela era a razão de minha alegria E o meu sol que brilhava no horizonte Com ela tudo era mais fácil de fazer E o amor que compartilhávamos Era verdadeiro Cada verso que eu escrevia era dedicado a ela Pois o meu coração transbordava de emoção Toda a paixão que eu sentia por ela Era fruto da nossa união Da nossa cumplicidade Do nosso amor Eu sabia que a felicidade estaria sempre em nosso caminho E que a nossa paixão nunca teria fim Eu era o seu mineirinho apaixonado e para sempre a amaria Com todo o coração Era como se tudo ao redor fosse insignificante Pois somente o meu olhar olhava para ela E somente ela importava para mim Seus traços perfeitos Sua risada contagiante A forma como me olhava Tudo nela me fazia acreditar no amor Sentia que cada instante Cada momento Que passávamos juntos Era uma confirmação Dessa nossa união Nossa história Sem dúvida alguma Já tinha sido escrita Antes mesmo de nascermos E o universo se encarregava De nos colocar no caminho um do outro A distância que nos separava Era pequena diante da magnitude Do que sentíamos Eu sabia Que havia obstáculos pela frente Mas acreditava que nosso amor seria maior Do que qualquer dificuldade Que pudesse existir E foi assim Que eu me apaixonei Por você minha vida Você mesma Essa É a nossa história de amor Que será eternizada Para sempre Em nosso coração E eu não poderia deixar de te contar De uma forma toda única Diferente e especial O quanto foi bom Receber você Em minha vida E no meu coração Receba todo o amor do mundo Desse seu mineirinho Apaixonado Confira sua inscrição Confira sua inscrição Em nosso canal Deixe o seu joinha E conte pra mim A sua história de amor Nos comentários Eu te amo Minha vida Eu te amo Muito Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida